Vamos ver o que é que o jogo nos dá, tendo que a maior responsabilidade está para o lado do Benfica. O jogo que se iniciou neste momento é de balão. Sim, normalmente são estes jovens e até os que estão no banco do Benfica, os dois jovens estão no banco do Benfica. São jogadores que é importante estarem nestas... E o gol do Benfica! Carlos Nicolía a ter... A ganhar aqui uma fortuna caída do nada, a se dedicada de meia distância, aproveitou, creio que até foi a rede. A bola vir da rede final e depois atirar a bola contra a Malian. Mas é intencional, apesar da bola ir para trás, vemos aqui o remate. A bola vai para trás da baliza e aqui vemos o Nicolía a fazê-la à estado. Primeiro a rematar contra... a esticar contra o Malian. Pronto, tem o fortuna da bola de bater... Já leva 43 livros diretos defendidos, 14 neste play-off. Avança Gonçalo Alves, a se dedicada defendeu o Pedro Henriquez. A bola ainda sobra para a Mena. Ainda dentro... Marcau, pelo menos diante do suporte. Lucas Ordoñez vai simular, a se dedicada defendeu o Xavi Malian. Livros diretos para já não darem nada. Diogo Rafael tentar dar nova vida ao lance e à penalti porque Gonçalo Alves... Vai para a se dedicada. Já tem autorização de ofender uma linha. A bola entra ou não? O árbitro diz que a bola não entra. Da zona onde nos encontramos fica muito difícil ver tomar uma decisão se a bola está a entrada ou não. Mas Carlos correu melhor do que nós. E agora o golo! Bem fica! Agora sim a bola a entrar. Mano Rubia. Nova assistência neste play-off. Lucas Ordoñez a tirar a contar sobre o final desta primeira parte. Para muitos protestos da equipa do Porto. Sim. E ficou difícil ouvir, mas nem uma percebida buzina do pavilhão. Nem de... Lucas Ordoñez bem a fechar a equipa do Porto. Agora pode responder em 3 para 2. Gonçalo Alves tenta rodar. Bem na dobra a Mano Rubia. Lucas Ordoñez leva o Benfica para a frente. Nicolinha tenta devolver. Golou! Benfica! Contra-ataque perfeito da formação encarnada. Fez o corte Lucas Ordoñez. Colocou para Nicolinha. Nicolinha devolveu. Ordoñez marcou. 3-0 Benfica, Pedro. Diogo, isto é realmente... Isto é aquilo que faz esta excelente saída da equipa do Benfica. Recuperar bem a bola. O Ordoñez recuperou a bola na sua área. Faz uma transição rápida e agora faz aqui uma triangulação do que é normal. Primeiro, Nicolinha a assistir. Ordoñez é fantástico no jogo interior. Nunca o que isto é saída. Claro. Aguarda a autorização, Pedro Henrique. Já colocado como quer na baliza. Tem a autorização, Gonçalo Alves. Defendeu o Pedro Henrique. Ia manter a vantagem de 3-0 favorável ao conjunto. Aguarda a autorização. Pedro Henrique já colocado na baliza. Tem a autorização. Não defendeu novamente o guarda-redes das águias. Está no... A igualar a eliminatória. E com uma certeza que vamos ter pelo menos mais dois jogos. Um é para quatro e uma quarta-feira. E outro no próximo sábado também aqui no Pavilhão da Luz. Já está. Final do jogo no Pavilhão da Luz. Vitória do Benfica por 3-0. Diz de Lucas Ordóñez e um golo de Carlos Nicolía. É caso para dizer que na passada quinta-feira o Porto cilindrou a equipa encarnada que apareceu... ... ... ...